Dança se souber 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 Pra namorar, saca de um meu corpo sale inteiro Ela toma porradeiro de leve 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 A novinha safadinha na Suécia se revela A novinha safadinha na Suécia não presta A novinha safadinha vaga a xereta Com pronta vai ser cara Sabe no pontinho, na sequência sem parar Dembili, bota o cavaco pra chorar Tirei meu cavaco E pene nessa bunda E pene nessa bunda Então tô sentada, sentada E pene nessa bunda, sua cachorra vagabunda Senta devagar, senta, senta devagar Senta na cabeça, cuidado pra não agigar Vai LP, manda pra elas Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque eu gosto Tuas amigas muito atrevidas Foram curtir uma noite no bailão Uma prefere jogar bumbum pra cima A outra se amarra e taca rabar no chão É a Keisha e a Minha Lançando esse hitzão Toma pulão 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 Vai LP, manda pra elas Vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Toma pulão Joga o tambor Eu quero bater Eu quero ficar na putuca com você Mas eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Que ela quer Que ela quer Que ela quer Ô Nopinha quer sentar Pus cria Pé de putaria Então vou te dar Balançou Ô gostosa toda Delicinha Amanheceu o dia Ela só quer Sentar Se é escrito Eu vou te dar Vai, vai, vai Sentar Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Sentar Toma, 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 toma Sentar Falou na unha Que enfeiteu da produzida Que tem palito A tensão do fode, 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 fode DJ Daniel sparked Local A tensão do fode, 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 fode Foray Atenção do fode É Um Um Ele O Atenção do fode Time Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.